Chefão da Penha estaria fazendo a proteção do maior chefão do CV do estado da Bahia. O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira, um cartaz solicitando mais informações sobre a localização do chefão Anderson Souza de Jesus, conhecido como Buel ou Esquerdinha, de 34 anos. Ele é apontado como um dos braços do CV em várias regiões da Bahia e estaria escondido na Vila Cruzeiro, na Penha, zona norte do rio. O Doca da Penha, ou Urso, um dos líderes do CV, estaria dando proteção a Buel. No Rio de Janeiro, o foragido, de acordo com as investigações, realiza toda a logística de Salvador, comanda as bocas e distribui em todo o estado da Bahia. Segundo o Disque Denúncia, o Buel está tentando implantar na capital baiana uma cobrança de propina para ter acesso à internet, como acontece nas comunidades cariocas. Ele já teria montado empresas para controlar a rede em Tancredo Neves e outros bairros na região. De acordo com um levantamento de inteligência feito pela Secretaria de Segurança Pública, ele também estaria mandando bicos do rio para a Bahia. Contra o Buel, há um mandado em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelas atividades nas comunidades baianas. As autoridades sabem que na Penha, em chefes do Norte e Nordeste.